Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Rodoviários encerram a greve na região metropolitana de Belém. Uma reportagem especial sobre o dia do oftalmologista. Conheça o borboletário do Mangal das Garças e o bate-papo musical com o grupo Unidos pela Fé. Hoje é sexta-feira, 8 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Na noite de ontem, os rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba decidiram encerrar a greve que havia começado na última terça-feira. Na manhã de ontem, eles reuniram com a Federação das Empresas de Transportes Rodoviários da região norte no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região. Cerca de 100 trabalhadores de várias empresas de ônibus da região metropolitana de Belém foram até a Praça Brasil em frente ao Tribunal Regional do Trabalho reivindicar melhorias na categoria. Os rodoviários pedem aumentos no salário, no ticket alimentação e também a implementação de planos de saúde. A direção do sindicato, na última assembleia, está ciente que a categoria aprovou uma pauta. Qual é a nossa pauta? O reajuste dos trabalhadores, que está pedindo, é de 13% no salário. O vale alimentação, que hoje é de 425, tem que passar para 550. Mas os adicionais de insalubridade e periculosidade. Então é essa pauta que foi construída a partir das assembleias que foi feita pela categoria. Uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho determinou que 80% da frota estivesse em circulação. Mas não foi esse o cenário encontrado. Muitos passageiros esperavam pelos ônibus nas paradas da cidade. Mas com a demora tiveram que recorrer ao transporte alternativo. Eu estou esperando o ônibus. Se não der certo, vou tentar pegar um mototáxi, alguma coisa. Ou vou andando até Sombras. Ontem eu fui andando até a Avenida Júlio César para pegar uma van, para ir para casa. É isso mesmo. Já estou aqui. É um absurdo isso. A gente sem ter o transporte público. Belém fica um caos. E se eu quiser pegar um táxi, vai ser uns 50 reais daqui para lá. E como eu vou pagar se eu sou estudante? Não tem como. O CETRANSBEL propôs um reajuste da inflação em 8,5%. Mas a categoria não aceitou. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários estão em constantes negociações para que os reajustes sejam feitos e, por fim, a greve. Até mesmo a categoria pede desculpa para a sociedade por esse transtorno. Mas nós queremos redificar o nosso direito. Como trabalhador, que nós já perdemos vários colegas. Nós queremos um plano de saúde porque, ano passado, teve três motoristas. Dois da aviação forte e um da Via Locke, que morreu por problema cardíaco no coração. Porque não tem um plano de saúde adequado para fazer o exame. Até mesmo vir trabalhar e não sabe nem que doença ele tem. Está entendendo? E nós queremos redificar pelos nossos direitos. Nós queremos 13%, queremos insalubridade e queremos periculosidade. Porque vários colegas já foram sem falta de vida, deem assalto. Nós já perdemos vários colegas de várias empresas. O nosso aumento que a gente está pedindo é 13%. Entendeu? 13% no salário. R$ 550 o ticket. E o nosso auxílio clínico, que é R$ 66 mil, está pedindo R$ 150 mil. Se eles não quiserem dar o auxílio clínico, que eles dêem o plano de saúde, que a gente está pedindo também, nessa pauta lá. E os ônibus voltaram a circular desde a meia-noite de hoje. O sindicato do município aceitou a proposta de reajuste com ganho real de 1% acima da inflação, que deve ficar em torno de 8,5%. Os rodoviários de Belém também conseguiram reajustes no auxílio clínica e 10% adicionais em tíquetes alimentação. Pelo quarto mês consecutivo, o Diese identificou alta no preço dos alimentos, ocupando 45% do salário mínimo. Até o mês passado, a cesta custava R$ 322,81. Neste mês, segundo o Diese, o valor da cesta básica para uma família de dois adultos e duas crianças aumentou para R$ 968,43. O reajuste foi de quase 5% e o alimento que mais teve alta foi o feijão, com reajuste de 33%. Duas casas foram atingidas por um incêndio na manhã de hoje na rua dos Caripunas, no bairro da Cremação, aqui em Belém. E de acordo com o Centro Integrado de Operações, as residências eram de madeira e uma delas foi totalmente consumida pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Três viaturas do corpo de bombeiros foram deslocadas para controlar o incêndio. A Polícia Civil foi acionada para fazer a guarda dos objetos e, de acordo com o CIOP, o acidente teria sido motivado por uma briga familiar. A conclusão do laudo pericial deverá ser concluída em 30 dias. E agora vamos falar de saúde. Os clareadores dentais com concentração acima de 3% de um determinado produto terão sua venda permitida somente com apresentação de prescrição profissional. Saiba os riscos de tratamento sem orientação e a importância de que seja realizado por um profissional. Júlia realiza a terceira sessão de um tratamento que vai clarear os dentes. Eu decidi por questão de estética mesmo, porque eu estava achando meu sorriso muito apagado, então foi por essa razão. A jovem tem conhecimento de um tratamento que pode ser comprado na farmácia, mas optou por fazê-lo com a ajuda de um profissional. Eu até cogitei, mas eu decidi optar pelo tratamento em consultório mesmo. Até agora está sendo boa, estou vendo os resultados e estou gostando. Júlia fez a melhor opção. O tratamento comprado com facilidade nas farmácias complicava a saúde da boca. Geralmente a porcentagem do gel clareador de consultório é diferente da fita clareadora, que é vendida em farmácias, supermercados. A fita clareadora é feita com peróxido de hidrogênio 14% e a de consultório é feita com peróxido de carbamida 10%, que tem peróxido de hidrogênio até 3,3%. Ou seja, a porcentagem é bem superior. A fita clareadora é bem maior a porcentagem do que a de consultório. No dia 14 de janeiro deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a resolução que dispõe sobre o controle de comercialização, publicidade e venda de clareadores dentais. A norma foi aprovada pela Anvisa agora no mês de janeiro e tem como principal objetivo prevenir os danos que podem ocorrer devido ao uso de clareadores dentais sem a prescrição de um profissional habilitado. A norma foi colocada em consulta pública em abril do ano passado. Dependendo do dano causado, do tempo e da quantidade de gel clareador que foi usado, elas são reversíveis. Só que é um tratamento de 30 a 60 dias, depende da quantidade de dano. Às vezes a sensibilidade é muito intensa, tem que fazer o tratamento com laser semanal, até haver uma melhora. Tem que usar também produtos para sensibilidade, um creme dental com dessensibilizante e também uma pomada nessa gengiva que está inflamada, demaciada. Os danos causados pelo tratamento sem prescrição médica são reversíveis, mas o tratamento é demorado. Da feita que começa o clareamento de consultório, a gente consegue reverter. Por exemplo, na hora que eu estou fazendo o tratamento, eu sempre pergunto, está incomodando alguma coisa, está pinicando, está ardendo. Na hora que está ardendo, eu tiro e já aplico um gel para melhorar essa questão da dor, da inflamação. E a gente aplica o laser dessensibilizante a cada sessão. Isso melhora bastante a questão da sensibilidade. E no caseiro, nesse que você compra na farmácia, você não tem essa opção. E quando você vai procurar, geralmente você não sente na primeira aplicação, você vai sentir nas últimas. E aí quando você vai procurar, já está uma situação bem complicada, já está muito dolorido. E demora a melhora nesse caso. No consultório, o tratamento é feito com cuidado para que a gengiva não fique exposta ao produto. Dentro do consultório, a gente tem duas opções. Ou clareamento caseiro, ou caseiro e consultório. Geralmente, os pacientes optam pelo consultório, porque o efeito é mais rápido. O efeito estético é mais rápido. Você consegue observar mais rápido o clareamento. Ontem foi comemorado o dia do oftalmologista. E a data lembra a importância desse profissional que cuida de um dos principais sentidos do corpo humano, a visão. Nossa equipe de reportagem preparou uma matéria especial. A profissão é antiga e comemorada no dia 7 de maio. Data da fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo. Eles são atentos e dedicados. Precisam dessas qualidades para cuidar de todos os que o procuram. São os médicos especializados na saúde dos olhos. A oftalmologia é a especialidade dentro do ramo da medicina, em que visa preservação da saúde ocular, melhoria da qualidade visual dos pacientes, seja através da prescrição de auxílios ópticos. Isso é fundamental que seja feito pelo oftalmologista. Não pode ser feito por optometrista, não pode ser feito por curioso, feito pelo oftalmologista para a prescrição do uso de óculos, lentes de contato, como também a realização tanto de exames complementares, como também de procedimentos cirúrgicos ligados à saúde ocular dos pacientes. Lauro é oftalmologista há 21 anos. Escolheu a profissão por amor. Foram anos de formação até começar a atender as pessoas e reconhece que essa profissão possui muitos desafios. Nós temos que pensar que é importante para o aluno, para o estudante que está pensando em fazer oftalmologia, que ele saiba que vai ter que ter um estudo muito grande depois que se forma. Tem a residência médica, tem o mestrado, ou seja, são pelo menos 3, 4, às vezes até 6 anos, ou seja, uma outra faculdade, para vir com o embasamento necessário para exercer com sabedoria e idoneidade a profissão. Mesmo com tantos desafios, a profissão também tem muitas alegrias e assume grande importância para a sociedade. Primeiramente, nós vamos saber que nós vamos poder proporcionar para o paciente uma qualidade visual. Ele não só para a família, muitas vezes é para todo o contexto familiar dele. Ele vai poder fazer algumas atividades que, apesar de corriqueiras, às vezes têm um impacto muito grande na própria autoestima dele. Nós podemos fazer a cirurgia de catarata, tratar de glaucoma, ou seja, restabelecer, às vezes, a visão para uma pessoa que não tem. O oftalmologista é uma das profissões em que ele vai estar lidando com um dos sentidos mais importantes para o nosso dia a dia. É o sentido que você consegue uma interação com a sociedade e com o meio ambiente, porque o que seria de nós sem a visão. Começa na próxima segunda-feira a quinta edição da Semana de Conciliação Fiscal, promovida pela primeira vara de execução fiscal da capital. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, cerca de 1.200 audiências estão agendadas para ocorrerem até o dia 22 de maio. As dívidas poderão ser negociadas com até 90% de desconto em juras ou em multas e também poderão ser parceladas em até 60 vezes, respeitando a parcela mínima de R$ 50,00 para a pessoa física e de R$ 200,00 para a pessoa jurídica. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Tailândia, o dia deve ser nublado, com possibilidade de chuva de curta duração a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima chegará a 31 graus. Em Bragança, nordeste do Pará, a previsão é de pouco sol e pancadas de chuva à tarde ou à noite. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 32. E em Sinop, no Mato Grosso, o tempo será de nebulosidade variável e pode chover durante a tarde. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 30. E agora vamos falar de esporte. Depois de intensificar seus treinos, um atleta altamirense viajou para São Paulo para disputar o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Na bagagem, ele levou o nome de Altamira e o desejo de conquistar o título. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. Com 36 anos e alguns títulos, o altamirense Silvio Detani, mais conhecido como Rato, vai participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que acontece do dia 30 de abril até o dia 3 de maio, em Barueri, São Paulo. Os competidores acreditam estar preparados para trazer o título. Olha, a importância para mim é uma das maiores, né? Apesar de já ter lutado esse campeonato outras três vezes, né? Mas acredito que esse campeonato é o campeonato que eu estou mais preparado, né? Então é muito importante o campeonato desse a nível internacional, né? Ele é um campeonato nacional, mas participam desse campeonato atletas de todo mundo. Então para a gente é muito importante. Depois de percorrer mais de 2.800 quilômetros em busca do sonho e de ter intensificado os treinamentos para as disputas, Silvio quer voltar com o título e espera servir de exemplo para crianças e jovens. A atitude, ela convence, né? O gesto arrasta. Então, eu sempre disputei campeonato e meus alunos me veem como um exemplo. E para mim, poder lutar campeonato e representar a Altamira é uma grande satisfação e incentivar também o esporte, né? Porque a Altamira, agora que estão surgindo novas academias de jiu-jitsu, mas antigamente não tinha nenhuma. Pretende então trazer o título e quem sabe virar aí um exemplo para a Altamira toda? Sim, com certeza. Pretendo trazer o título e virar um exemplo para a Altamira, para o Pará, né? E você acompanha ainda nesta edição, conheça o Borboletário do Mangal das Garças e o bate-papo musical com o grupo Unidos pela Fé. O Mangal das Garças é um dos pontos turísticos mais visitados de Belém. O parque abriga diversas espécies da fauna e da flora amazônica. O espaço também contribui para a realização de atividades de educação ambiental e conta com o maior borboletário do Brasil, a Reserva Márcio Ares. É o que você acompanha nesta reportagem. Ele é o maior borboletário do Brasil e um dos mais importantes da América Latina. São 1.350 metros quadrados de pura natureza amazônica, espécies nativas da fauna e da flora presentes em um só lugar. É um dos maiores do mundo, então ele gira em torno de 1.350 metros quadrados de borboletário. E o principal, ele não é só um borboletário. Quem vem aqui vê uma pequena amostra da beleza amazônica. Nós temos borboletas o ano inteiro, que estão presentes aqui, espécies em quatro, o número dessas espécies. E nós temos outras espécies sazonais, em número de sete. Todo o processo de vida das borboletas se dá dentro do borboletário, que é autossustentável. Aqui a gente tem a fase adulta, o que o visitante tem, o contato, o prazer de observar a borboleta botando os ovos, se alimentando nas flores, acasalando. Ou seja, grande parte do seu comportamento na natureza é observado aqui. Esses ovos são diariamente coletados e transferidos ao criatório, onde eles vão eclodir e nós manteremos as lagartas até a fase de metamorfose. E após a metamorfose, a nova geração dessas borboletas volta ao borboletário. O borboletário abriga quatro espécies diferentes de borboletas. E todos os dias são soltos aqui de 150 a 200 novos indivíduos. Mas além das borboletas, outras espécies compõem esse belo cenário, como a Vitória Regia, personagem das mais bonitas lendas amazônicas, piranhas e também o pavãozinho do Pará, que não reproduzia em cativeiro no Brasil desde 1963 e voltou a reproduzir aqui no Mangal das Garças. No Mangal já tem uma mensagem super importante. A gente trabalha com educação ambiental e a gente apresenta ao público que vem até o Mangal um pouquinho da Amazônia, no coração de Belém. Então a população sabe disso, a população apoia o parque e a gente sempre está convidando aqui. Venham mais ao Mangal, a gente já deixa aqui o convite também, quem é de fora pode vir, quando vier a Belém, venham nos prestigiar. É importante, e é uma mensagem que a gente tem para passar, que as pessoas não mantenham nenhum animal silvestre em sua residência, a não ser que tenha origem legal. Qual é a origem legal? É que sejam animais silvestres obtidos de criadouros comerciais autorizados. Animal silvestre é para estar na natureza, não é para estar dentro de casa. Então, desde uma borboleta, se você quer pegar a borboleta, pegue com a máquina fotográfica. A tradicional apresentação oficial do cartaz do sírio acontecerá neste mês de maio. A cerimônia será no próximo dia 28 na Basílica Santuário de Nazaré. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, a apresentação do cartaz do sírio de Nossa Senhora de Nazaré de 2015 acontecerá no dia 28 de maio na Basílica Santuário. A imagem original descerá do Altamor e ficará mais próxima dos fiéis durante cinco dias. Também fazendo parte da programação, acontecerá um minicírio que irá percorrer as ruas do entorno da Basílica e também novenas e encontro de formação em preparação ao aniversário da Basílica, que acontecerá neste mês. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Amanhã, quem quiser garantir o pescado para o almoço do domingo, poderá encontrar o produto a preços populares na Feira do Pescado, que acontecerá no estacionamento do Cintura, aqui em Belém. Segundo a organização, serão disponibilizadas cerca de 16 toneladas de peixes e derivados no horário de 7 da manhã às 5 da tarde. E amanhã também acontecerá em Belém mais uma edição do chamado Varejão da Ciaza. Serão vendidos produtos alimentícios a preços mais baratos. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos, o Varejão da Ciaza irá oferecer produtos hortifrutis, camarões, lulas, entre outros produtos com o preço mais em conta. O bacalhau será comercializado a R$ 44,00, o camarão médio a R$ 45,00 e o camarão grande a R$ 55,00. Além dessas atividades, o Ciaza irá oferecer também serviços de beleza e orientação na alimentação para as mães que forem até o mercado. O Varejão acontece neste sábado de 4 às 10 da manhã. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Um grupo de indígenas não aldeados recorreram à Prefeitura de Altamira para pedir agilidade no processo de reconhecimento de uma área como urbana. Com o mapa nas mãos, o índio citadino reivindica à Prefeitura que reconheça esta área do Pedral como urbana. Eles negociaram a área com o então dono dela para que depois a Norte Energia construísse aqui um projeto de assentamento para os índios citadinos. A gente teve uma reunião agora dia 24 com o pessoal da Norte Energia e que a Norte Energia apresentou o modelo do projeto lá da área do Pedral. Só que a Norte Energia se manifestou dizendo que eles ainda não começaram a trabalhar na área do Pedral porque o que acontece? O prefeito, Domingo Juvenil, ainda não transformou a área em área urbana. Então a Norte Energia ainda não começou a trabalhar lá por causa desse problema aí. Eram três etnias juntas, os Curuaia, Arara e Juruno. Eles foram recebidos pelo vice-prefeito no gabinete que reconheceu o atraso no processo e disse que a Prefeitura está trabalhando no caso. Eles querem um local para eles, como já está dizendo, os cidadinhos estão aqui na cidade. Eles querem um local para eles aqui na cidade para que eles possam ter suas famílias acomodadas e que não tragam inquietações. Hoje o Pedral já é reconhecido, já houve um avanço em função justamente dessa gestão, dessa sinalização aos nossos índices cidadinos. Caso é o contrário, se eles não levar o nosso pleto em consideração, nós estamos trabalhando pacificamente. Senão vão arrumar meio mundo de índio e nós vamos trazer aqui para a Prefeitura. É isso que a gente vai fazer. Moradores da localidade conhecida como Travessão da Firma, no Travessão da Assurini, em Altamira, que estão recebendo as ações de um programa de crédito para a melhoria da sua produção rural, reivindicam junto ao Poder Municipal a realização de obras de infraestrutura nas estradas e a construção de escolas na localidade. O objetivo do programa, chamado de Fomento, é auxiliar os produtores rurais a melhorarem a produção nos assentamentos. Cada família que é cadastrada recebe um cartão para retirar o recurso. Depois que começar a produzir, a família tem um prazo para devolver uma pequena porcentagem do que foi disponibilizado pelo governo. O Fomento, que é um valor de até R$ 6.400, que já é um crédito produtivo. A família vai tendo o assentamento assistência técnica pelo INCRA. Essa família pode acessar o Fomento, que vai ser também depositado no cartão. Só que a carência, diferentemente dos outros créditos, que é de três anos, e a família vai devolver apenas 20%, o Fomento, a família vai ter a carência de um ano e vai devolver 20% do valor que ela efetivamente utilizar. O programa, que já atende toda a região de Anapu, agora começou a ser implantado na região da Surini, no travessão da firma. Para os agricultores, o recurso ajuda bastante, já que a renda quase sempre é baixa para iniciar a produção de algum tipo de produto. É assim, porque aí é uma ajuda de custo que nós vamos ter, né? Já elaborando já para um plantio de cacau, de açaí. De acordo com o pessoal que está fazendo isso aí, é o investimento que vem, né? Porque nós fazemos primeiro esse agora, que é o Fomento, para depois dar seguimento, que é o Pronafiar, né? Mas aqui na região da Surini, para que a produção dê um salto, ainda é necessário que as estradas sejam pavimentadas, para que o produto seja transportado. É péssima. Estamos precisando muito de melhoria nas estradas, porque nós mesmos pensamos de trabalhar com produto para tirar daqui, não temos condições de tirar, porque as estradas não oferecem melhoras para a gente tirar. Não tem condições de tirar a mercadoria daqui de dentro. Outro problema apresentado pela região é a falta de investimento na educação. A falta de escola já levou várias famílias a migrarem para a cidade. O projeto está no papel, mas ainda não há previsão de execução. E a demanda de alunos aqui é muito grande, tá entendendo? Nessa tração da firma, a demanda de alunos, eu tenho a checa de 61 alunos, checa de 61 alunos aqui em mão, entendeu? E a gente está sofrendo muito. E a Secretaria de Obras informou que vai verificar a situação da estrada e sobre a falta de escolas, a assessoria de comunicação da Prefeitura informou que há transporte escolar e escolas atendendo as crianças da zona rural naquela localidade. O Museu Emílio Gilde, em Belém, abre neste sábado a exposição Minha Ilha Campos Abertos do Marajó, que traz 20 fotografias e 3 instalações do fotógrafo paraense Otávio Cardoso. A mostra revela em imagens a relação entre o vaqueiro marajoara e a natureza dos municípios de Cachoeira do Arari, Santa Cruz, Muaná e Souri. A exposição fica aberta até o dia 30 de setembro, no pavilhão Domingos Soares Ferreira Pena, do Parque Zool Botânico, sempre de terça a domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde. Hoje, na Estação das Docas, o grupo parafolclórico Frutos do Pará se apresentará na orla do Armazém 3, a partir das 18 horas. O público vai conferir o show Amazônia Lendária, que mostra as tradições do povo amazônico, exibidas por meio da dança e da música. A apresentação conta ainda com uma homenagem aos 15 anos da Estação das Docas. Amanhã às 10 da manhã, será realizado no Museu do Estado do Pará o concerto Madre Maria. Quem se apresenta na Sala de Artes do MEP é a Orquestra de Câmara Quorum e o coro Eduardo Nascimento. O concerto é uma homenagem ao Dia das Mães. O Museu de Artes do Pará fica localizado na Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha. A entrada é franca. Neste sábado, o grupo Unidos pela Fé completa quatro anos de evangelização por meio da música. São três irmãs que imprimem seu talento em canções religiosas. Elas são nossas convidadas de hoje no Bate-Papo Musical. Fazer a evangelização através da música é o objetivo do Ministério de Música Unidos pela Fé, que é o nosso convidado de hoje aqui do Bate-Papo. Obrigada, gente, pela presença. Gabi, vocês são três irmãs, né? Como é que começou todo esse interesse pela música? A Natina começou a cantar no Rego Barros, em um coral. E então começou aquela vontade, ela ensaiava em casa sozinha e aquilo foi chamando a minha atenção. E então nós começamos a cantar na Paróquia de São Sebastião. Na época eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 29, então já tenho 15 anos de caminhada. E logo depois que eu e a Renata, nós começamos a cantar nesse ministério, e a Emília também teve essa vontade. E aí foi quando nós descobrimos realmente que a gente tinha um, vamos dizer, um futuro, que as nossas vozes, elas realmente combinavam, vamos dizer assim. E foi que a gente começou a entrar em outros ministérios, nós cantamos por muito tempo juntos e resolvemos formar Unidos pela Fé. Agora Natina, eu queria que tu me falasse como é que surgiu o interesse de fazer uma banda exclusivamente católica. Há 15 anos nós já cantamos juntas dentro das paróquias, começamos na São Sebastião. Durante esses anos eu sempre recebia convite de gente de fora para cantar na noite, e eu sempre não recusando, porque a vontade de cantar para Deus sempre foi maior. Então nós fazemos parte de um ministério de música e esse ministério rompeu. Então Deus nos deu o dom de cantar para Ele, de cantar sempre o amor. Emílio, agora quais são os próximos projetos para o Ministério Unido pela Fé? Então 2015 começou assim, muito abençoado, em janeiro nós lançamos o primeiro CD Cantando o Amor, de onde foi já formado esse projeto, esse sonho do primeiro show do Unidos em comemoração aos quatro anos. Então essa já foi uma primeira etapa de 2015. A segunda agora será o lançamento do segundo CD Cantando o Amor, é um CD com músicas já de cantores católicos ainda, ainda não é o nosso CD tão esperado com músicas autorais, que está no sonho, está no coração de Deus. Com minha alma, de todo o coração, viverei eu só para te amar, amar-te, amar-te. Agora um dos convidados do show do Ministério de Música Unidos pela Fé é o cantor Arlington Matos, que também está aqui com a gente no nosso bate-papo. Arlington, como é que foi receber o convite das meninas para participar do show? Bem, nós nos conhecemos no evento Pentecostes, e desde então nós fizemos uma amizade muito bonita, e nós temos partilhado alguns momentos juntos, nós participamos de algumas missas, vigílias, e a partir daí surgiu um convite, porque a música que eu vou cantar, que é a música convite, ela é uma música que já fazia parte do repertório do show, e é uma música que eu canto e já tinha cantado uma vez com as meninas. E é um prazer poder participar desse momento. E eu convido você também para participar conosco desse momento de muita graça, de muito louvor. Vinha conosco. E agora neste sábado, dia 9, vai ter um show para comemorar os 4 anos do Ministério, Natinha, então eu queria que tu me falasse como é que vai ser esse show, quem são os convidados, e que convidasse os nossos telespectadores a comparecerem no show. O show vai ser super lindo e abençoado, e no nosso show vai ter as participações super especiais do Padre Jefferson Silva, padre da Basílica Santuário, Companhia de Arte Unidos, por Jesus. Então, vem conosco cantar o amor, no Teatro Margareta Esquivazapa, às 20 horas. Se você ainda não comprou o seu ingresso, terá a partir das 18 horas, já estarão disponíveis na bilheteria do teatro. Então, ó, vem com a tua alma com a gente. E se você gostou deste bate-papo e das matérias exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, é só acessar o portal Nazaré ou a nossa página no Facebook. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Amar-te e dar a vida só por ti. 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 E aí